Resolução CFPN. Indicador Ordinal Masculino. 01-300 de 20 de dezembro de 2000. Aprove regulamente o uso da hipnose como recurso auxiliar de trabalho do psicólogo. O Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971 é Considerando o valor histórico da utilização da hipnose como técnica de recurso auxiliar no trabalho do psicólogo é Considerando as possibilidades técnicas do ponto de vista terapêutico como recurso coadjuvante é Considerando o avanço da hipnose, a exemplo da Escola Eriksoniana no campo psicológico, de aplicação prática e de valor científico é Considerando que a hipnose é reconhecida na área de saúde, como um recurso técnico capaz de contribuir nas resoluções de problemas físicos e psicológicos é Considerando ser a hipnose reconhecida pela comunidade científica internacional e nacional como campo de formação e prática de psicólogos Resolve Artigo 1º O uso da hipnose inclui-se como recurso auxiliar de trabalho do psicólogo, quando se fizer necessário, dentro dos padrões éticos, garantidos a segurança e o bem-estar da pessoa atendida Artigo 2º O psicólogo poderá recorrer à hipnose, dentro do seu campo de atuação, desde que possa comprovar capacitação adequada, de acordo com o disposto na linha do artigo 1º do Código de Ética Profissional do Psicólogo Artigo 3º É vedado ao psicólogo a utilização da hipnose como instrumento de mera demonstração fútil ou de caráter sensacionalista ou que crie situações constrangedoras às pessoas que estão se submetendo ao processo hipnótico Artigo 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação Artigo 5º Revogam-se as disposições em contrário Leisbra A